Estou recebendo um novo tipo de tensão Agora somos nós que ficamos na mão Num mundo que não quer saber sua opinião Pra mim é tudo uma grande inserção Vamos mudar tudo, vamos dar a cara e dizer que não Estamos a sofrer a ação, não podemos pressionar Uma inovação não faria nenhum mal Se a gente não tiver que se dar mal Governo dos homens é irreal Nunca nos mostra o que é real Vamos mudar tudo, vamos dar a cara e dizer que não Estou com a sofrer ação, não podemos pressionar Vamos mudar tudo, vamos dar a cara e dizer que não Estou com a sofrer ação, não podemos pressionar Vamos mudar tudo, vamos dar a cara e dizer que não Estou com a sofrer ação, não podemos pressionar Também podemos pressionar Também podemos pressionar Também podemos pressionar Também podemos pressionar